Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de 4MK da IDEA. Estamos ainda dentro do tópico autobuild e hoje chamamos o nosso vídeo a outras opções. Vamos ver aqui alguns comandos, além das opções ditas normais, ou pelo menos daquilo que foi enquadrado já nos restantes vídeos. Portanto, autobuild, vamos criar aqui entre mais umas paredes, sem preocupação absolutamente nenhuma. Vamos simplesmente criar aqui qualquer coisa que possa servir de base. Simplesmente sem grande cuidado, sem estar a olhar os materiais, nada. Com o único objetivo de criar qualquer coisa. Então, autobuild, temos aqui algumas funções. A primeira delas, dimensão. Portanto, basta para criar dimensões. Portanto, horizontal. Clicar um ponto, clicar outro ponto. Dar aqui uma localização. E temos aqui uma dimensão criada. Bastante simples, bastante rápido. Temos outras funções aqui nas dimensões. Portanto, horizontal, vertical ou oblíquo. Portanto, o princípio é o mesmo. Temos também aqui uma dimensão automática e isso serve basicamente para criar uma dimensão relativa à espessura de uma parede. Por exemplo, temos aqui um ponto, outro ponto. E aqui vamos qualquer coisa. O número não apareceu. Pronto, mas aqui há alguma configuração mal feita. Mas cá temos a nossa dimensão da espessura. Temos aqui também possibilidade, depois, de cotar uma parede. Por exemplo, escolher aqui uma parede. Localização. Ela automaticamente faz qualquer coisa como isto. Portanto, também é uma maneira muito prática de usar o comando. E depois, aqui, modificar. Aqui uma outra função desviar. Não vamos tocar nela. Aqui o modificar, para modificar as cotas. Portanto, o princípio que vocês já ouviram anteriormente, também, em outras funções do 4MCAD. Portanto, julgo que não é necessário ir abrir a janela em si para que vocês vejam a função. Depois temos aqui uma outra função que diz a definição dos elementos da vista plana. Temos aqui, assim, algumas funções. Portanto, tem aqui a definição também de espaços. Podem ser espaços de iluminação ou de ventilação. Podemos definir um espaço, por exemplo, clicando as paredes ou, por exemplo, clicando um ponto interno. Algures e cruzar aqui a parede. Nome do espaço, vamos dizer, por exemplo, que é o CADSOFT. Isso é outra coisa qualquer. Está aqui um espaço criado, onde tem aqui os metros quadrados relativos ao espaço que foi identificado. Depois temos aqui mais uma série de funções relacionadas com este tema. Podem ser usados. Portanto, verificação do espaço de iluminação ou ventilação. Portanto, selecionar o espaço. Vou selecionar aqui o meu espaço. Cá está. Agarrou. Depois posso, em relação a estes espaços, posso aqui os rótulos. Portanto, posso meter aqui um rótulo. Agora meti aqui por cima. Portanto, não deverias ter feito. Verificação de iluminação. Ou o outro que está atrás, portanto, de ventilação. Aqui, ponto de inserção. Portanto, e tenho aqui os meus espaços. Eles não estão criados nem para um nem para o outro. Mas pronto, se tivessem, pois aparecia aqui a respectiva listagem dos espaços encontrados. Tabela dos espaços. Vamos, vamos aqui dizer, portanto, nível... Ok. Nível 1. Ponto de inserção. Cá está. Temos um espaço que não tem notas nenhumas. Pronto. Mas cá está ele. Também podemos trabalhar aqui assim com a questão da... Além da tabela de espaço, tabela de portas. Aqui, como veem, não está nenhuma porta, mas vamos criar aqui uma também para servir de exemplo. Portanto, abertura, porta. Aqui uma porta qualquer. Nesta parede, deste ponto para este ponto. Para cá. Aqui com o rótulo. Portanto, simplesmente para criar qualquer coisa. E temos aqui... Tabela de portas. Vamos aqui selecionar a nossa entidade. Sim. E vamos, ponto de inserção. Cá está a identificação da nossa porta. Obviamente, se tivéssemos mais, a lista seria acrescentada. O mesmo princípio para as janelas. Portanto, penso que não vale a pena também repetir. Temos depois aqui uma outra questão. Biblioteca de desenhos. Temos várias bibliotecas. Desenhos 2D, 3Ds. Outro tipo de desenhos de inspeção. Ou aqui as bibliotecas dos utilizadores. Portanto, o princípio é o mesmo. Portanto, temos aqui várias... Simbologias. Até tenho aqui um exemplo anterior que fiz para um outro vídeo. Portanto, mas basicamente... Selecionar objetos. Podemos selecionar o que quisermos. Vamos selecionar aqui a nossa tabela, por exemplo. Slide do ecrã. Vamos abrir aqui isto. Ok. Inserir slide. Cá está ele. Dar um nome. O que é que seja. O que é que seja. Podemos ponto de inserção, etc e tal. Portanto, inserir. Fazer ok. E está feito. E está disponível na nossa biblioteca. Portanto, nada mais simples. É válido para todas as bibliotecas que temos lá criadas por defeito. Depois temos aqui um outro conjunto de funções que vamos ver brevemente. Que são... Portanto, no inglês, são comandos de monitorização do desenho. No fundo, são para... São funções, comandos acessórios que servem para nos ajudar aqui na criação do trabalho. Por exemplo, criação de uma vista. Onde podemos aqui definir uma vista. Por exemplo. Não queremos um nível novo, portanto, mas cá está a vista. Vou voltar sempre aqui ao meu nível de planta. Podemos criar uma secção. Portanto, aqui com dois pontos. Lado visível. Ok. Por exemplo. E cá está. É criar também uma entrada aqui na minha lista. E depois aqui o grafismo correspondente também à dita secção. Fecheiros. Podemos aqui também trabalhar aqui com a axonometria. Portanto, também podemos trabalhar com isso. Isso de uma maneira um bocadinho a percorrer assim por alto estas funções. Mas também há funções, obviamente, que vocês depois podem também trabalhar e explorar. As secções. Também podemos aqui assim também ter aqui alguma definição sobre os respectivos padrões que estão definidos. Aqui assim também podemos trabalhar, aqui assim, as plantas e as alturas. Também não tem grande questão. Aqui não apareceu nada, portanto, mas também tem a ver com isso. E depois temos aqui algumas funções mais também para trabalhar linhas invisíveis atrás das secções. Portanto, essa gestão de informação. Portanto, isto de uma maneira muito genérica. Portanto, também vos deixo aqui algum espaço para poderem explorar isto. Também não é difícil. Também podem depois procurar alguns vídeos de exemplo que também temos sobre este tema. Também que mostram aqui o processo de criação de princípio e o fim. Também acho que são bastante claros. Portanto, não há qualquer problema. De qualquer modo, para qualquer ajuda adicional que seja necessária. Estamos aqui, obviamente, para vos dar essa ajuda. Portanto, não há qualquer problema em relação a isso. Assim vocês nos façam chegar os vossos contactos.